Vou caçar mais de um milhão Devagar no mês por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor e até o teu sorriso me faz sorrir Vou de Marte até a doa, você sabe, já tô na tua e não cabe tanta saudade Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Caso agora darei o bando com o meu espaço Estou contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você O sonho impossível vai ser a realidade Mas não vai ser a maldade Pra me tirar de você Faço você ver Pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro Sabe a que eu vou Caçar mais um milhão Devagar no mês por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Do seu lado Do seu lado Vem, deixa acontecer E quando amanhecer E quando amanhecer Eu quero acordar Eu vou Caçar mais um milhão Eu vou Caçar mais um milhão E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Eu vou Caçar mais um milhão Eu vou Caçar mais um milhão Eu vou Caçar mais um milhão De canções pra você E quando amanhecer E quando amanhecer Eu vou Caçar mais um milhão Eu vou Pra te ver sorrir E quando amanhecer Eu posso Eu posso Curir o meu sorrir Eu posso Contorar o céu Obrigado.